Sumiu, compadre? Exato, compadre. Estive passando um pouco. Estive em São Paulo. Aconteceu uma amassada para a minha sabedoria que eu fiquei bonzeiro mesmo. Nós que não está acostumado a beber chopp, é melhor nem experimentar. Faz mais. Também nós bebe cerveja lá uma vez ou outra, e só a cerveja marca o barbante daquela que uma garrafa dá dez copos. Cerveja bom para casamento. Eu bebi um chopp e gostei. Estava bom. Frio, frio, uma dieta. Fui bebendo, bebendo. Ah, me bebi uns dez-oito copos. Não demorou para roncar a barriga? Ah, me saí numa disparada e entrei na primeira parte. Ó, escoita a morte, Tocinho. Eu bebo cerveja, só marca a barbante. Fui passear lá em São Paulo. Eu bebi chopp bastante, desesperou. A barriga foi pior do que tudão. Entrei lá no Oteray já bem acertado. O moço, faço o favor Aonde é o reservado Nesse contexto Ligeiro que eu tô a furar No fim desse corredor Mas tem outro corredor Mas tem outro corredor Pois me se segue direito Até sentir um fedor Lá tem uma bacia branca Que fete que é um olor Enquanto o moço falava Veja só que aflição Minha barriga roncava Pior do que trovão De repente não pude mais E fiz um papelão Morro muito obrigado Muito obrigado Não precisa mais agora Pois o culpado disso Foi a sua demora Agora eu tô envergonhado E eu vou-se embora Fui comprar uma tirola Numa loja bem surtida Tirola não tem mais A última foi vendida Foi a maior apuro Que eu passei na minha vida Fiquei meio atalentado Sem saber o que fazia Eu fui lá pra estação Os mochitos me seguiam E eu fui pra demorar Mas voltei no meu domingo